Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de Vem com tudo no castelo Toma sequência de papo Paga no filho Eu te pego de frente, pega de lado Toma, toma, toma Eu te pego de frente, pega de lado Toma, toma, toma Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de Vapo, 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 vapo Toma sequência de papo Vapo, 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 vapo De quarentena com ela eu vou pro quarto Toma, 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 toma Eu te pego de frente Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, pega de lado probe blaboo eu te pego de frente Toma's, 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 toma's Toma's, 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 toma's I got a feeling Wuhuu